Era uma vez um gato xadrez, de Bia Vilela. Xadrez Era uma vez um gato xadrez, caiu da janela, foi só uma vez. Azul Era uma vez um gato azul, levou um susto e fugiu pro sul. Vermelho Era uma vez um gato vermelho, entrou no banheiro e fez careta no espelho. Bú! Amarelo Era uma vez um gato amarelo, esqueceu de comer e ficou meio magrelo. Verde Era uma vez um gato verde, ele era preguiçoso e foi deitar na rede. Colorido Era uma vez um gato colorido, brincava com os amigos e era muito divertido. Laranja Era uma vez um gato laranja, ficou doente e só queria canja. Marrom 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 Era uma vez um gato marrom, olhou pra gata e fez rum-rum. Rosa Era uma vez um gato rosa, comeu uma sardinha deliciosa. Marrom Preto Era uma vez um gato preto, era teimoso e brincou com o espeto. Marrom 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 Sim, Salabim, esta historinha chegou ao fim. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like. Tchau!